Opa, bom dia pessoal! Então, estou aqui no Nebraska, sim, é, tem hora que eu me confundo, é, todo estado que a gente passa, estou aqui no Nebraska e ontem à noite, antes de dormir, fiz uma inspeção de rotina no caminhão, rápida, e quando eu verifiquei, esse pneu aqui, ele estava com 80 PSI, o que é muito baixo, o ideal é entre 100 e 110, e aqui eu costumo manter 110, por causa sempre da quantidade de peso que eu carrego, e, estava muito cansado, resolvi então, deixar para hoje cedo, menos 4 graus aqui, no Nebraska, não está nevando, mas acordei de madrugada praticamente, 5 horas da manhã, agora, é, vai dar 7 horas, 7 e meia, alguma coisa assim, e, cabeça fria, fui dormir, para acordar com a cabeça tranquila, para poder resolver hoje o problema, se é que tivesse uma provável causa de vazamento, então, o vídeo aqui é para mostrar, a minha preocupação era a seguinte, eu troquei esses dois pneus dianteiros aqui, e pedi para o cara, lá, da, 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 do TA, para calibrar, e, assim, de uma certa forma, eu imaginei que tivesse tudo calibrado, e, pode ter acontecido várias coisas, uma delas, o pneu está furado, a outra, ele não ter calibrado, ou, então, está com algum vazamento, numa válvula, em alguma coisa assim, e eu tenho um kit de válvula que conecta os dois pneus ao mesmo tempo e aí o que é importante no momento como esse é fazer alguns procedimentos pra poder verificar se o pneu tá com vazamento ou não, então vai aí a dica posso estar rezando missa papadre porque eu sei que tem muito motorista experiente que já sabe como funciona mas também tem muitos motoristas novos aí que precisam de repente tá com essa dica aí pra facilitar bom, então o que é que você precisa? um frascozinho com sabão pra poder borrifar cara, são detalhezinhos que assim fazem total diferença um frasco de sabão pra você verificar, manter isso sempre dentro do caminhão um verificador de de pressão dos pneus pode ser digital analógico o meu é analógico uma mangueira que vende por aproximadamente entre 10 e 20 dólares em qualquer truck stop ou loja de peças de carro essa mangueira você vai conectar ela na mangueira vermelha de ar do cavalo do cavalo do cavalo tá certo? e vai liberar o ar dela como se estivesse liberando o freio da trailer é justamente a mangueira que entra aqui e aí você desconecta essa mangueira você fecha o ar daqui conecta a mangueira e depois você libera o ar como se estivesse liberando o ar da trailer muito importante você ter um silicone porque no momento que você desconecta pode ser que as conexões estejam bem ressecadas ou sujas de areia e aí você pode ter algum problema na hora de fazer a conexão depois de rasgar essas borrachas de vedação tá certo? bom tendo feito a verificação de 80 PSI que é muito baixo isso eu descobri somente dando uma batida no pneu eu percebi que o som estava diferente e aí pra você fazer um calibre mais rápido e mais preciso você desconecta o cavalo da trailer eu estou carregado e como eu estou carregado o peso da trailer em cima do cavalo dificulta a entrada de ar nos pneus porque eu estou utilizando o compressor de ar dos cilindros que enche as bags e libera o freio do equipamento e se você tiver muito peso em cima dos pneus você vai ter dificuldade em calibrar vai chegar a 95 não vai chegar nem a 100 praticamente principalmente se você tiver loaded se você tiver carregado eu estou com 35 35 mil palms aqui aproximadamente umas 17 mil 17 mil quilos 17 toneladas e tendo feito esse procedimento de ter liberado fica muito mais fácil de você calibrar eu passando essas dicas aí e com o borrifador de água você pode ir jogando em cima do pneu tá certo e verificando se tem algum prego algum parafuso e daí analisar ir para um posto mais próximo e fazer aí o reparo ou a substituição tá sendo que se você levar se for um furo e você levar para o T.A. para o Loves para o Fly J para o Petros para o Pilot eles não vão fazer reparo no pneu eles só substituem o pneu e eles são assim se você ainda tiver com um pneu muito diferente do outro eles só vão querer fazer o serviço se você trocar os dois pneus e se você tiver algum problema de alguma rosca com problema nos parafusos eles vão querer que você substitua tudo é motivo para eles não fazerem o serviço parcial porque dizem eles que garantem aí a segurança do veículo mas se você for para um borracheiro próximo você pode fazer o reparo do pneu onde ele vai colocar uma mancha por dentro que é uma veda de borracha e vai fazer o lacre através de um espaguete no pneu dependendo da posição do furo bom eu fiz aqui a verificação enchi calibrei com 110 PSI e não tenho nenhum tipo de vazamento já verifiquei com a água tudo mas sem esses equipamentos aqui sem essa borracha que geralmente ela é laranja ou é vermelha ia ficar bem complicado fazer esse tipo de de trabalho e com também com verificador de pressão também com um frasco de água tá certo iluminação fundamental e um canivete uma faquinha pra você ir verificando se tem algum 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 parafuso alguma coisa e quando você passa em cima você percebe se não for a olho nu que ele vai dar uma trepidadinha também ajuda também tá certo o silicone e aí eu verifiquei os pneus da frente que foi o que eles trocaram e acabei vendo que os pneus estavam com 95 PSI aproveitei fui lá e calibrei e desconectando aí o cavalo da trailer pra poder deixar mais fácil de fazer o calibre tá certo fica aí a dica aí tá bom forte abraço a todos aí e um bom dia partindo aí pra Pensilvânia pra deixar esse load aí é sexta-feira sete e meia da noite lá na no delivery forte abraço a todos aí Deus abençoe Deus abençoe Obrigado.